Hey bro! Ah, é pra falar junto! Meu Deus! Hey bro! Galera que não é o Joãozinho, que é a Camila e a... Sara Morin. Exato, pessoal. Hoje a gente tá aqui na mansão Debbie. Será? É verdade, vai que ele escuta. Hoje a gente tá aqui na mansão Debbie e a gente vai aprontar uma coisa com o João, porque é o seguinte. No caminho pra cá, eu tava com a Sara no Uber, a gente pensou assim, vamos chegar lá com uma mancha roxa no pescoço pra ver qual que vai ser a reação das pessoas. Aí ela falou assim, meu, se você chegar lá, tipo, com uma mancha roxa... Eu acho que ninguém liga, tá ligado? É, tipo assim, você chegou lá, foi pro final de semana... Não sei. Agora. A gente teve uma ideia um pouco melhor. E se caso a gente fizesse essa mancha roxa na Maria, velho? Qual vai ser a reação do Joãozinho, cara? Tipo... Eu acho que ele vai ficar muito bravo, não vai? Ele vai ficar muito bravo, ele vai ficar pensando em outras coisas. É, ele vai falar assim, calma aí, pera aí. A Maria, ele vai falar, como que você conseguiu essa mancha roxa? Aí bate na parede, de pescoço. Pelo amor de Deus, é. A gente vai chegar e achar a Maria agora, pra gente contar pra ela isso e fazer a maquiagem dela. Será que a gente consegue? Eu acho que... Onde a Maria tá? Será que tá no quarto de João? Eu acho que ela, não sei. Vamos procurar ela, vamos procurar ela. E o piano de fundo tá? Esse piano aqui, já é ótimo. Cultura. Cultural. Aqui também é cultura. Exatamente. A Sara Venturino pegou a mochila de maquiagem dela. Agora a gente vai chegar no quarto e vai suavizar, entendeu? Tudo isso ela vai querer, né? Ela tem que querer. Ela tem que querer. Mas acho que ela vai gostar da ideia. Entra lá, João. Maria? Com licença, Maria Edson. A gente tem uma coisa pra te propor. A gente fecha a porta aqui. Certo, Maria. É o seguinte. O João não sabe quem a gente tá fazendo esse vídeo. É uma trollagem com ele. A gente... Deu um susto que eu achei que era o João. Eu também. Conta pra ela o que você vai fazer com ela. Então, a gente tava no carro e a gente pensou em fazer... Tipo assim, chegar aqui com uma mancha roxa no pescoço. Só que a gente achou que ninguém ia ligar, tá ligado? Aí a gente falou, mano, e se a Maria fizesse, qual seria a reação do Joãozinho? Tipo... Exato. Qual seria a reação do Joãozinho? Que queria pensar da irmãzinha dele com uma coisa roxa no pescoço. Exato. Caraca, eu não sei. O que você acha que ele falaria? Não sei. Ele ia perguntar e eu... Não sei. Eu acho que eu acho. Você tomou um tiro de paintball. É. Fui no Airsoft essa semana. Sabe como que é, né? Tropecei e caí na pia. Mas... Você topa? Pode ser. Esse pode ser. Foi bem convincente. Então, vamos. Partiu, Maria. Vamos te fazer até o sexto aqui. Tá. Vou passar primeiro esse corretivo. Só pra poder ser lá. Depois vou passar o lip tint. E o nosso roxinho que vai ficar no pescoço dela. Meu Deus do céu, velho. Eu tô até vendo já como vai ser esse negócio. Por que a gente tá fazendo isso comigo? Meu Deus do céu. Eu acho que essa Maria foi pro rolê. Né, Maria? Foi pra reviera? Foi? Um. Quatro é par. Né, Maria? Dois é par. Né, Maria? Pessoal, já terminou e eu ainda não vi. Eu tô ansiosa. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha, gente. Fala sério. Isso aqui não parece real. Fala sério. Quem será que ela vai falar por isso, né? Deixa eu viver, gente. Não, em detalhe. Ó. Caraca. Quase. Chegou meu pescoço. A pessoa tava com fome. Ah, ela tava com fome. Não, mas ó. Carinha representando a maquiagem. Agora a gente podia contar pro Henrique. Não, vamos desse lado. Daí tipo, eu vou chegar assim, ó. A gente dá primeiro um sustinho neles. É. Não, nós melhor trolar todo mundo já. Não, assim que eles verem. Eu já revelo a tua trolagem. Daí eu vou pro João. Que o João é o principal dessa trolagem. É verdade, é verdade. Vamos lá então. Vamos. É, vai uma bola aqui. Olha essa boluna aqui. Aqui. Gente. Quero que vocês irem parar. Olha o que a Maria tem no pescoço. Não tem nada. Tem... Pescoço. Pescoço. Olha aqui, ó. Eu vi uma marca aí. Olha aí, Nilcinha. Eles tão brincando. É o que? Você bateu aonde? É o que? É o que? Eu que invento a chapinha. Pô, eu vou com a chapinha, né? Você meio usa chapinha. Meu Deus. É trolagem, gente. É trolagem. A gente quer trolar o João. A gente quer trolar o João agora. A gente fez essa make na Maria dessa mancha roxa. E a gente vai trolar o João. Pra ver qual que vai ser a reação dele ao ver a Maria com isso. Nossa. Eu não quero trocar nem perto. Nem eu. Eu quero rolar. A culpa é da Sarah e da Camila que teve a ideia. Eu não tenho nada a ver com isso não. A Sarah teve a ideia do Uber. Foi ela? Foi só. Foi a Sarah? Eu só fiz a arte. Cadê o João? Pessoal, eu tive aqui uma ideia. E se a gente e todo mundo juntos já começar a arrastar? Ah. Ele tá lá no fundo. Ele tá lá no fundo. Eu vou chegar. Eu vou chegar depois. Já gritaram. Vamos mais dois. Vamos mutuar mais dois. Suave. Vamos todo mundo já. Mas vocês vão falar o quê? Como vocês vão se defender? A Maria pode ficar falando. Não, para. É mentira dele. E você pode ficar escondendo. Isso, isso. Mas gente, gente. Eu acho que o João vai ficar muito bravo. Muito? Cuidado. Cuidado para ele não desconfiar da forma que vocês vão falar. Porque tipo assim, se for todo mundo, ele fica falando. Ai, olha aqui. Olha aqui. Ele vai ficar tipo, aham, sei. Vai devagar. Oi, João. Eita. Ô, você viu o que a Maria fez de pescoço? O que teve? Caramba. Amassou. 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 Vai, Maria. Mostra. Agora mostra. Ah, queimou. Tá bom. Agora mostra, né? Mostra? Mostra. O que que foi? O papo tá gravando, só. Não, para. Não, mas queimou tem que cuidar. Mostra aí pra ele ver. Queimou o quê? É o quê, Maria? Não, não, se queimou tem que cuidar, não é? Se queimou tem que cuidar. Calma aí, eu não entendi nada. Olha aí, mostra aí. Não, vou gravar. Eu quero ver a reação do João. Eu quero saber tiqueado. Eu acabei de ligar a câmera. Ela queimou com a chafinha. Ela queimou com a chafinha. Ela queimou com a chafinha. Mostra o pescoço, mano. Parece outra coisa. Olha aí. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Quando eu vi, eu liguei a câmera na hora pra mostrar. Mas se queimou com a chafinha. Mas deixa eu ver. É, tem que ver. Não. Maria, melhor. Eu acho que você vai pensar, tipo assim, ter pensamentos impuros com isso. Mas fique sabendo que é a chafinha, entendeu? Tem boca. Mas ela tem uma chafinha, João. É assim, ó. Tem boca a chafinha. Tem boca a chafinha. Ela bate uma chafinha até assim, ó. Quer dizer... Cara, descava. É isso. Vamos, vamos. Ela sabe só ia cair na pia. É. Tem uma chafinha. Tem uma chafinha. Tem uma chafinha. Tem uma chafinha. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu falei que foi do Babyliss. Babyliss. Mas alguém usa? Oxi. Babyliss é pra fazer caixa. É o famoso que é pescada, né? Babyliss ela usa. A Nelsa lá não sacou aqui lá na nossa chafinha. Mas por que você sentou assim? Por isso que eu tô com a chafinha. Eu tenho pra ver. Mostra melhor o pescoço pra ele, Maria. Não, eu acho que é da idade, pô. A idade apareceu, mas eu tinha no pescoço. É, é. A idade aparece, mas eu tinha no pescoço. A idade aparece, mas vai crescendo. Vale a idade. É verdade. É da idade. É normal. Normal acontece. Mas não tem um cacho no cabelo? Não! Queimou antes. Eu me queimei, eu parei de fazer. Exatamente. É, é que ela ligou o negócio e já queimou. É automático. Mas tem outra coisa pra te falar, João. É da idade. Agora é outra coisa muito importante também. Você ficou triste, mas é maquiada. Ela ligou. Ah, mas se não fosse maquiagem, ia ser queimado por babyliss mesmo. É. Quem foi a nossa amiga? Mas ficou bom, hein? É a senhora que faz isso com ela, tontinha. É porque a Sarah sabe a maquiagem pra cobrir. A Sarah sabe como cobrir a maquiagem. Ela falou que faz na amiga dela. Caraca. Mano, mas ficou bom, hein? Ficou perfeito, né? Eu tô preocupado. Vai que nem é maquiagem. Vocês tão bem pela luz. Vai que, tipo assim, nem é maquiagem. O quê? Eu fingi que é maquiagem. Ficou muito bom. Ele tá realmente checando se é maquiagem. Não! Ai, não sei. É maquiagem. Mas é maquiagem. É uma hipótese, hein? Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. E o que vocês acharam? Gente, a Sarah manda muito, não manda? A Sarah manda muito. É isso. Tchau. Tchau.